Ó, você, você tá contratado, tá contratado, papai de reprodução, tá contratado, pede autorização pros seus pais, fala pro seu pai, com a sua mãe, você vai ser o meu consultor em Goku, tá, quando for, você gosta de anime, Naruto, em geral? Fala galerinha, papai RG e o Produção, eu vou fazer um vídeo lendo o meu WhatsApp, as mensagens pros amigos, manda aí nesse WhatsApp, eu já li alguma coisa em casa, agora eu vou ler aqui no estúdio, vem cá, vem cá, ô Produção, eu vou ler, você vai filmar, ó, cuidado Produção, Produção, já é idoso, tem que ter cuidado com os super heróis, já é idoso, né, aqui, filmam aqui, ó, tem aqui, ó, Natan, Natan, Natan mandou, Olha aqui, filma aqui, filma aqui, Natan, sebra, veste mal, tá aqui, ó, amiguinhas, amiguinhas, meu WhatsApp tá aqui em cima, não mande WhatsApp pro papai RG, sebra, sal, seu pai, que, ô, super heróis, ó, chubaca, ó, não mande WhatsApp, para, ô, papai RG, olha quem tá aqui, olha, eu trouxe, raelha, ó, e o, que, ele brigou comigo, gente, Eu não vi que é delicioso! O Super-Homer! Olha o Super-Homer, Super-Homer, Super-Homer! Então, aqui ó, voltando! Produção, tá tudo ok? Ah, Natan, ligar pra contar a história! Pode me contar tudo sobre o cocô que eu preciso aprender! Um abraço! O mal sempre tem que aparecer! Espera ninguém que tem medo desse moleque! Mas ele não faz nada! O amiguinho fala assim... Aí, ele some! Filma aqui, filma aqui, ó! Ih, estão ligando, estão ligando! É o Natan! Alô, Natan! O que aconteceu de bom, Natan? Conta uma história boa aí! Então, eu queria explicar mais sobre a história do Boku lá que você... No vídeo lá que você abriu os bonecos do Boku, você perguntou mais sobre a história do Boku. Aí, eu vou explicar mais sobre a história dele! Ah, o Boku! Eu não sei muito bem o... A história... Goku é Naruto, não é isso? Não! O nome dele é Goku! Não! O Goku é Naruto do Dragon Ball Z, não é isso? Não! O Goku, ele é o do Dragon Ball Z, não é isso? Ah! O... O... reaparei! O produção viu aqui... A vergonha, produção? Eu confundi tudo! ARIM-QUÉ! Não é do meu tempo! O... Ô, Natan! Naruto é do Naruto, é isso? É, o propôs do Dragon Ball Ah, está aqui, está aqui, está aqui Tá aqui o Dragon Ball, produção Cai tudo aqui Calma aí, calma aí, produção Produção, filma aqui Filma aqui, deixa ele aqui Ô, 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 ô Natan Natan Ô, 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 produção, não enxurra lá Não, senhor, calma aí, não enxurra lá, não, filma aqui, produção Ó o Dragon Ball Z O Dragon Ball Z então é o Goku É, o Goku Ele é um personagem Principal da história Do Dragon Ball Z É um que é É um que é loiro O Goku? É Ele tem cabelo preto Só que ele tem várias transformações Ele fica com cabelo diferente Ah, mas então O boneco aqui Eles me enganaram? O boneco aqui tá com cabelo amarão? Então é porque essa é a primeira transformação Ah Se tivesse me enganado Mas me fala uma coisa Ô Nathan Então cabelo amarão Me conta uma coisa Quem foi? Porque o Goku Ele é de outro planeta Ele tem cauda Ele veio de outro planeta Que explodiu Porque um cara mau Ele era de uma raça Saiadim O nome da raça era Saiadim Ele era bem forte Os guerreiros E tinha um comandante Que era de outra raça Que era um cara mau Que é um Frieza Que é um boneco branco E hoje Tem aí o seu O seu Dragon Ball Ele é do mal Aí Ele Traiu a raça Do Saiadim E explodiu No planeta E o pai do Goku Falou pra ele Colocou ele numa nave E botou ele pra terra Tipo a história do Superman Continua, continua Então Aí ele foi Da terra E aí encontrou Um artigo Pra viver uma aventura Ele tinha cauda E era bebê Aí o boteiro Encontrou ele E Decidiu cuidar dele Só que a raça dele Era uma raça Muito má E ele veio pra terra E se ele não batesse a cabeça Ele ia destruir a terra Ele ia ser do mal Então Um dia Quando ele estava com ele Ele caiu E bateu na cabeça Então Depois que ele começou A se tornar Muito bom Aí Então é isso Ele é que nem o Superman Vem de outro planeta Né A princípio Superman Era do bem A princípio Ele queria fazer o mal Na terra Ao contrário do Superman Mas aí ele bateu com a cabeça Esqueceu que ele tinha que fazer o mal É Ele era um bebezinho O pai do Goku Ele mandou ele mais Para se livrar Mas o Sair Como é que é? O pai mandou o filho Para se livrar do filho? Não O Superman Não Ele foi Porque o planeta Ah Tipo o super-homem mesmo O planeta explodiu Aí mandaram o Naruto Para o planeta É isso? Goku É Qual era o nome do planeta do Goku? Planeta Verdita Verdinha? Verdita 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 Aí tá Ele chegou aqui na terra Bateu com a cabeça E aí O que aconteceu? Ele esqueceu que tinha A missão dele Qual era a missão dele? A missão dele É O pai dele Quando ele fale Se em prata Não morre no planeta Mas o Sair Diz Era uma raça guerreira Então se o Goku crescesse Crescesse sem bater a cabeça O Goku era muito poderoso E ele ia acabar Fluminando a Delta Pela Coisa Mas ele bateu a cabeça E ele foi muito bem Depois disso Porque ele esqueceu E aí Ele esqueceu de tudo Ficou do bem Né Assim Normal E quem achou ele? O voo dele Só que aí Os Saiyatins Que é a raça do Goku Quando Ficava na noite Que rua cheia Eles viravam Uns macacos Bem grandão Assim Tipo gorila Aí teve um avante Que ele cola na casa dele Com o voo dele E o voo Só era um pouquinho Olha o ursinho Só que ele veio pra rua E ele virou um macaco Grandão E ficou fora de controle Sem querer machucar o voo dele Aí o voo dele não aguentou Ai O que aconteceu com o voo O que aconteceu com o voo dele? Ah Eu posso não te falar? Pode Moe 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 O voo Ele não queria fazer isso Só que o voo E foi sem querer? É O voo Não sabia Que o voo Poderia se transformar nisso Nem o voo dele Ali O voo Que é um macaco Ele se encontrou E Então Então foi sem querer Foi sem querer É E Depois que aconteceu isso com o voo dele Quem passou a cuidar dele? Ele foi pra onde? Aí ele encontra os amigos Aqueles amigos Ele já era um menino esperto Então É do bem É do bem É do bem É do bem Calma 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 Ele era um menino Ele era um menino esperto É O voo dele Antes de acontecer aquelas coisas O voo dele Quando estava machucado O voo perguntou O voo O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o senhor? Aí o voo dele falou O macaco me esmagou E depois o voo dele morreu Só que o voo Não sabia que era ele mesmo Que tinha esmagado O voo começou a viver sozinho Pegar peixe Vai comer Esmagado Era maiorzinho E aí Um dia Chegou a menina Pra procurar ele Porque o monogoku Ele tinha Uma bola Chamada Esfera do dragão E tipo Se você ouve Sete esferas do dragão Você vai ser um dragão E ele vai te oferecer um desejo Na terra Existia isso E vem Vale Aí o voo do goku Tinha uma esfera Que era a esfera De uma estrela Se não me engano E o goku Guardava essa esfera Pra lembrar do voo dele E um dia Chegou uma menina Que é uma moça De cabelo azul Chamada Pumba É Calma aí Calma aí Tá aqui no brinquedo? Eu não sei Pronto Pronto Moça de cabelo azul Moça de cabelo azul Filma aqui Uma menina Maridita De cabelo azul Ou verde Ou verde Tem uma Isso isso não Isso 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 Não tem não Não tem não Não veio Não veio Não veio Produção Não veio Continua tá É que é a menina De cabelo azul Ela queria Atrás dessa esfera Porque ela queria Juntar as esferas Pra conseguir o desejo Dela Só que o goku Falou que guardava Essa esfera Que é muito amor E não Que dá pra Da esfera dela Aí tá Aí depois O goku falou Ela falou a história Se juntar as esferas A gente consegue Fazer um desejo Ou até mais desejo Aí o goku falou Então eu quero ressuscitar o meu amor E aí ela falou assim Então vamos comigo Atrás das esferas Aí eles começaram A ter uma leitura Eles conheceram O homem velho Que era O nome do velho Era Mestri Kami Ele era o homem Mais forte da terra Que treinou o goku O goku foi treinado Por Mestri Kami E qual é o poder Qual é o poder do goku Qual é a super força Ele tem várias técnicas Tipo o Naruto Ele tem vários poderes Tipo Ele tem O mais forte dele É o Kamehameha Que aprendeu Como é que é O Kamo 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 Há Qual é o nome Kamehameha Kamehameha E esse é o poder O poder mais poderoso Poderosão dele É Ela é uma das técnicas Mais forte Aí depois disso Ele começou a viver Aventura Com esse outro senor Aí Começaram a ir atrás Da esfera hidradora Deixa eu te fazer Aí você vai me contar O filme todo Onde é que você aprende Você sabe muito Sobre o goku Onde é que você aprendeu Isso tudo Sobre o goku Eu gostava De assistir Aí eu comecei A conversar Você Você Tá contratado Tá contratado Pede autorização Para os seus pais Fala com o seu pai Com a sua mãe Você vai ser O meu consultor Em goku Tá Quando Você gosta de anime Naruto Em geral Então Então Você vai ser Vai Vai O dragon ball Já assistiu Todos os livros Todos os filmes Assisti Todos os episódios Todos Até o Natan Você Tá contratado Consultor Do papai RG Né Pra dragon ball Zen goku Que eu vou fazer Uma série Né Eu vou fazer Vários vídeos Vou fazer um filme Ele vai chegar aqui Tá Pede autorização Dos seus pais Gravei essa conversa Eu vou publicar No youtube Tá bom Natan Avisem seus pais Um abração Ben Sempre Veste O mal Gente Calma Deixa eu desligar aqui Ó Gente Ele sabe Tudo Então Vou continuar aqui Atendendo O Antônio Cardoso Boa tarde Tá bom Tô no trabalho Tá É Isso que dá Tem muito celular aqui Que é do papai Da vinguinha Mas ele sabe Vamos lá Vamos lá Gustavo 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 Chamou Tava Né Tava Tava ocupado Ah Papai RG Aí tá no O Luiz Tá no Beto Tá 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 no Beto Carreiro Se Diver No Beto Carreiro No Beto Carreiro E a gente Aqui Fazendo Esse vídeo Com muito Amor E carinho Graças A Deus Tá quente Na produção Ah Eu estou fazendo Esse vídeo Com muito carinho Né Tem gente Que tá trabalhando Agora E gosta E ama O que faz Né O que faz Mas o Luiz Ele merece Também Né Você que é papai Trabalhou Enquanto Agora trabalhou Levando amor Né Levando Boas Energias Né Bom trabalho O outro Precisa Descançar Vamos continuar Vamos continuar O Michael 15 horas O Michael Guilherme O Guilherme O Guilherme O do Belmonte Ele salva De palma Eu quero Então liga Então isso aí Galerinha Meu Whatsapp Meu Whatsapp Às vezes Dá um problema Porque eu não sei O que acontece Eu recebo Muita mensagem Aí eu não consigo Enviar Trava Aí eu tenho Apagar Várias mensagens Às vezes Que eu nem ouvi Ah Né Pra poder Continuar Mandar mensagem Então isso aí Ó Tem Fechei Aqui Tem um número Aqui Você entende Do Whatsapp Produção Aqui Tem um número Aqui 51 Acho que foram Só Oito chamadas Ah Não Ó Produção Tem 16 mensagens Nossa Cheio de mensagens Então Deixa eu ler aqui Vídeo Ah Esse vídeo Não pode Ó É Onde Você Ah É um amiguinho Aqui ó Não tem Não posso Mostrar o telefone Olá amiguinho Papai RG Ah Eu sou do Rio de Janeiro Bem século Veste seu mal Amiguinho É É muito importante Que você avise O seu papai Avise a sua mamãe Que você está Me mandando Essa mensagem E depois você me fala Ó Sai o nome Gente É isso que eu falo Para todo amiguinho novo Tem o Nicolas Ah Nicolas Tem o Jean Que me mandou um vídeo Tem o O João Guilherme Não importa o tempo Se esperarmos em Deus Sempre Seremos surpreendidos Por bondade E misericórdia Ah Feliz sexta-feira É O dia que eu estou Fazendo esse vídeo Eu tenho aqui Um grupo Do Christopher Tem aqui O BB Neto Game Eu vou lá Papai RG Perguntando se eu já escrevi No canal dele Eu vou ver o canal dele Ah Tem um áudio aqui Tem um áudio aqui Tem um áudio aqui Tem um áudio aqui Ah Ele me falou Papai RG Calma Me perdi Me perdi Tem aqui Ficou muito baixinho Tem o Natan Tem um áudio Tem o Matheus Cai Produção De novo Produção Produção Chega mais perto Coloca aqui O Matheus Falou baixinho Aqui Perfim Ah, ele falou que também queria participar É isso? Ah, o produção não quer falar Saiu baixinho, mas acabou participando João Vitor Tá de novo, produção Calma, para Produção, vamos lá Ah, ele falou que não entendeu o que eu falei Tem mais aqui Um abraço para o Bruno Grupo Enzo Enzo, um abraço Tem muita mensagem aqui Vinícius Ah, muita mensagem aqui Deixa eu ver E tem mais aqui Natan Natan, 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 Natan Que mandou o canal do Youtube dele Deixa eu ver aqui, ó Tá aqui, ó Ah, Dragon Ball Ah, eu não posso filmar Ah, eu não posso filmar Muita direitos autorais É isso aí, gente Eu li aqui as minhas mensagens WhatsApp Ah, eu sou o primeiro homem também Natan, muito obrigado Por você ter me contado A história do Goku Você agora está contratado Se seus pais autorizarem Você vai ser o meu consultor Número um de animes Você sabe Você está de parabéns Em saber todas as histórias Um abraço Natan E para todo mundo